Bom dia queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja em seu coração, atuando poderosamente para que você tenha uma vida alegre e uma vida plena em Cristo Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Rafael Tomazini pela oportunidade que me dá de vir falar aos irmãos neste dia e espero em Cristo Jesus que a palavra hora pregada anunciada, discorrida aqui, alcance o seu coração. Essa ambiência é muito gostosa nessa igreja e nós cremos certamente que Deus falará a você e a mim nesse dia. Oro para que isso aconteça. Então, nesse momento, vamos à palavra de Deus, esperando certamente que o Espírito Santo fale a cada um como lhe aprovér. As sementes benditas do Evangelho são poderosas para acolhidas, agasalhadas do nosso coração, fazer produzir e produzir frutos para a vida eterna. A palavra que eu quero falar nesta manhã é uma palavra no segundo Evangelho, o Evangelho de Marcos, no capítulo 4. A partir do versículo 25, ou melhor, a partir do versículo 35, quando nós temos um episódio magnífico, milagroso, onde Jesus está no barco com seus discípulos e levanta-se uma grande tempestade. É um texto muito conhecido e a leitura certamente o fará rememorar desse momento. A aplicação é uma aplicação que tem tudo a ver com o tempo que estamos passando. Um tempo de pandemia, um tempo de tempestades, um tempo de comoção, um tempo de lutas e lutas tremendas, um pouco atenuadas para alguns e lutas um pouco mais graves para outros. Mas fato é que temos Jesus no barco. E o fato de termos Jesus no barco faz toda a diferença e é o que eu espero que a meditação desta manhã venha a corroborar nesta afirmação. Vamos à bendita palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Diz-nos assim. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse, passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram, Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou, Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tem desfé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é um texto muito conhecido dos leitores da palavra de Deus. É um texto que fala de uma travessia do mar da Galileia, ao lago de Genezaré, mar de Cafarnaum, As nomenclaturas, todas essas três, E eventualmente alguma outra nomenclatura, Dizem respeito ao mesmo lugar, Lá do oeste da Galileia, Quando ali havia de fato o mar da Galileia, E pela sua extensão conhecida como o mar da Galileia, Obviamente pelo tamanho. Jesus está atravessando com os seus discípulos, Levanta-se uma grande tempestade, Jesus está dormindo, Está deitado, Porque, obviamente, Cansado por todas as circunstâncias anteriores. Os discípulos, então, Começam a trabalhar para debelar aquela situação, Começam, então, a trabalhar para lutar contra a tempestade, E, então, manter a rota, Porque tinham que atravessar para o outro lado. Em determinado momento, percebem que não há condições. Interpelam a Cristo Jesus, Os discípulos vão até onde Jesus está, E questionam a respeito da situação, Perguntando se Ele não se importava que viessem todos a perecer. Jesus se levanta, Repreende o vento, Repreende o mar, Repreende os seus discípulos, Aplica uma lição de fé, Volta, provavelmente, a dormir, E, então, segue o caminho. É um texto que acontece há mais de dois mil anos atrás. E a história, por si só, literal e crua, Há pouca aplicação. Mas a Bíblia não tem pouca aplicação. Não é um livro que conta histórias, Mas um livro que nos apresenta princípios. E, assim, o mais superficial da hermenêutica, Leva-nos, então, a fazer comparações sobre o texto. Por exemplo, O trajeto que estavam fazendo, Você e eu podemos comparar com a nossa vida. Há um porto onde o barco sai. Há um porto onde deveriam chegar. E toda essa extensão, Ou este percurso, É o tempo da nossa vida. Sejam 30, 40, 80, 100 anos. Por si só, o barco é a nossa vida. Que singra este mar. E que enfrenta as tempestades. A questão é que as tempestades que se levantam contra você e contra mim, Elas podem nos afundar, Podem nos derrotar, Podem nos prostrar. Como também, Podem nos tornarmos mais fortes. A questão principal é quem está no barco. E neste caso, Para As sortes dos discípulos, A presença do barco, Era a presença de Cristo Jesus. A sua vida e a minha vida, Tem uma mudança radical e tremenda, Quando consideramos a presença de Cristo Jesus. Por isso, meu querido e minha querida, Nesta manhã, Mediante o tempo que estamos vivendo, Um tempo de luta, Um tempo de pandemia, Um tempo de aflições, Tempo de morte, Tempo de separação, Tempo de crise, E crise mundial, Nós podemos trazer este tema, Jesus ou Jesus que acalma as tempestades, O Jesus que trata-nos nas tempestades. Mediante o texto que foi lido, Eu quero fazer algumas considerações, E quero que você acompanhe comigo, Essas considerações, No sentido de que o Espírito Santo de Deus, Faça a aplicação, Como eu disse, O texto por si só, É um texto histórico, Mas é importante que em 2020, Este texto milenar, Faça toda a diferença, Na sua e na minha vida, E essa é a aplicação que vamos fazer, Nessa oportunidade, O primeiro versículo que eu quero destacar, É o versículo de número 37, Agora na NVI, Na Bíblia, Na versão da NVI, Diz o seguinte, Levantou-se o forte vendaval, E as ondas se lançavam sobre o barco, De forma que este foi se enchendo de água, Esse versículo 37, Faz-me lembrar, De uma afirmação, Que eu a repito, De maneira didática, Para começarmos, A compreender o escopo, De todo o texto, Jesus estava no barco, Com os discípulos, Os discípulos estavam lutando, Contra aquela tempestade, Não conseguiram, Obviamente, Foi invocada a presença de Jesus, Mas o versículo 37, Traz de maneira muito clara, É possível, Ter Jesus no barco, E mesmo assim, Você e eu, Enfrentarmos, Grandes tempestades, Você já havia pensado nisso? Por que é importante esse destaque? É importante para que você entenda, A dinâmica da vida, O próprio Jesus, No evangelho de João, No capítulo 16, No versículo 33, Ele diz, Eu lhes disse essas coisas, Para que em mim, Vocês tenham paz, Neste mundo, Vocês terão aflições, Contudo, Tenham ânimo, Eu venci o mundo, Preste muita atenção, O próprio Jesus, O próprio Filho de Deus, Asevera, Afirma, Que na dinâmica da vida, Nas circunstâncias naturais da vida, Nós teríamos dificuldades, Preste atenção, Que nós estamos ouvindo, O Filho de Deus, Que não se esgueirou, Das circunstâncias difíceis, Ainda que o pudesse, Quando compreendeu-se, Filho de Deus, Aqui neste mundo, Inclusive lembra-se, Da tentação de Jesus, E da provocação maligna, De que ele transformasse, As situações difíceis, Em situações fáceis, E muitas vezes, Nós cristãos, Somos tentados, Não a fazer, Porque de fato, Não acontecerá, Mas a acreditarmos, Que podemos transformar, As situações difíceis, Em situações fáceis, E assim passarmos, Em columes, A todas as circunstâncias contrárias, Jesus assim não fez, Ele foi claro, Ele foi natural, Em relação a dinâmica da vida, Em afirmar, Se você está vivo, Você passará, Por situações difíceis, No mundo, Tereis aflições, Palavra de Cristo Jesus, Ou seja, Palavra de Jesus, Você irá para um hospital, Você poderá enfrentar, Um acidente de trânsito, Você poderá ter um diagnóstico, Que contrariará, A sua vontade, Você poderá ter, Uma crise no casamento, Você poderá enfrentar, Uma dificuldade, Por exemplo, No relacionamento, Com a sua esposa, Ou com seus filhos, Crises familiares, Você poderá ter, Uma crise existencial, Você poderá ter, Uma crise, Em vários, Âmbitos da sua vida, Por quê? Porque você está vivo, Me perdoe a simplicidade, Da explicação, Mas é um fato, Problemas, São inerentes, A própria existência, Toda a natureza, Naturalmente, Enfrenta, Circunstâncias adversas, Toda a natureza, Viva, Enfrenta, Circunstâncias adversas, Quando Jesus, Está no barco, E forçosamente, Enfrenta, Uma tempestade, Ele está dizendo, Para mim, Para você, Que o problema, Em determinadas circunstâncias, Da vida, São questões secundárias, A questão não é, Se teremos ou não, Problema, Jesus já disse, Preste muita atenção, Você terá problema, De maneira clara, Perempitória, Ele está afirmando, Você terá problemas, Então é secundário, Porque diz-nos, O ditado, De que aquilo, Que não tem remédio, Remediado está, Palavra de Jesus, As circunstâncias, Ou seja, As tempestades, Terão de ser enfrentadas, A questão agora, Central, É como, Eu enfrento, Essas tempestades, E é isso que o texto, Seguinte, Vai nos orientar, Portanto, Duas coisas, Eu quero destacar aqui, Primeiro, Se eu tenho problemas, Eu estou em pecado? Não, Diz respeito, A própria existência, E a própria vida, A segunda questão é, Se eu tenho Jesus, O problema não pode me alcançar? Não também, E aí derruba, Inclusive, Algumas narrativas, De alguns pregadores, De vida vitoriosa, Pregadores, De super crentes, Como diria, Paulo Romero, O ex-diretor, Do Instituto Cristão de Pesquisa, Quando ele escreve, Nos meados, A final da década de 80, Aquele clássico, Super crentes, Que vai tratar ali, De homens e mulheres, Que temem a Deus, Que amam a Jesus, Que servem ao Senhor, Mas que infelizmente, Tem uma percepção, Uma interpretação, Equivocada, Do que é ser um crente, Vencedor em Cristo Jesus, No mundo tereis aflições, Ponto, Qual é a orientação de Jesus? Tenha bom ânimo, Ou seja, Eu enfrento a tempestade, Com bom ânimo, E a certeza, De que eu irei chegar, No porto final, É o finalzinho, Do versículo 33, Tem de bom ânimo, Porque eu venci, Portanto, Meu querido e minha querida, O primeiro destaque, Que eu faço, No texto, Ora lido, É, É possível, Que você tenha Jesus, No barco, E mesmo assim, Isento, Alheio aos pecados, Que também é uma realidade, Em nossas vidas, Alheio às questões espirituais, Se você é posto por cabeça, E não por cauda, Não vem, Aqui, A tona, E a questão, Fato é, Que você e eu, Enfrentaremos as dificuldades, Tendo Jesus, No barco, Agora imagine comigo, Se este barco, Não tem Jesus, Como a dimensão, Da tempestade, E a dimensão, Dos problemas, Se avolumam, Se agigantam, E aí, Podemos nos reportar, Até mesmo a parábola, Das casas construídas, Sobre areia, E sobre a rocha, A diferença, É que a casa, Que é construída, Sobre a rocha, Em similaridade ao texto, O barco, Que tem Jesus dentro, Suporta as aflições, Enquanto a casa, Construída na areia, Ou o barco, Alheio, A presença de Jesus, Cede, Se prostra, Não, Consegue, Se manter, Em pé, E aí, A derrocada, É certa, É possível, Ter Jesus no barco, E mesmo assim, Enfrentar, Tempestades, Segunda questão, Que eu quero destacar, Aqui no texto lido, Está no versículo 38, Mateus, Marcos, Capítulo 4, Verso 38, E que o texto, Nos apresenta, Diz assim, Jesus estava na popa, Dormindo, Com a cabeça, Sobre um travesseiro, Os discípulos, O acordaram, E clamaram, Mestre, Não te importa, Que morramos? Mestre, O senhor não se importa, Que venhamos a perecer, Inclusive, Um belíssimo cântico, Do nosso, Cantor cristão, Ao mestre, O mar se revolta, As ondas, Nos dão pavor, O céu se reveste, De trevas, E não temos um salvador? Esse é o questionamento, Que fazemos, Via de regra, Quando enfrentamos, Uma dificuldade, Não é verdade? Muito bem, O destaque, Que eu faço, Neste versículo, É o seguinte, A falta de fé, Nos leva, A não percepção, Da presença de Deus, Ou da presença de Jesus, Pense comigo, Não há dúvida, Fazendo uma inferência ao texto, A hermenêutica nos permite, Esta inferência ao texto, De que, Os discípulos, Não recorreram, A presença de Jesus, Logo que começou a tempestade, Veja, Muitos deles, Trabalhavam ali, No mar da Galileia, Antes de serem discípulos de Jesus, Eram pescadores, Conheciam a realidade, Daquele, Daquele mar, Ou daquele lago, Sabiam das tempestades, Nem a viagem, Era algo, Novo para eles, E muito menos, As tempestades, Era algo inédito, Para os discípulos, Ambos eram, Muito conhecidos, E quando começa então, A tempestade, Muito provavelmente, Os discípulos, Empreenderam esforços, Para debelar, O efeito da tempestade, Talvez pensaram assim, Daremos conta, E aí então, Começaram, A trabalhar, Contra aquela tempestade, E depois de passado, Algum tempo, Quando todos os esforços, Diminuíram, E quando toda a criatividade, Para vencer a tormenta, Já não havia mais, E quando as forças, Haviam diminuído, Aí então, Perceberam, Temos Jesus no barco, E foram, Acorreram-se a Jesus, Portanto, Meu querido irmão, Em metáfora, Com a nossa, Com a presente vida, Isso nós fazemos, Constantemente, É possível, Ter Jesus no barco, E passarmos, Por diversas circunstâncias, Ok, Porém, É possível, Ter Jesus no barco, E não recorremos a ele, Por falta de fé, E aí os problemas, Se delongam, Os problemas avançam, Sobre outras áreas, Da nossa vida, Raciocine comigo, Quando Jesus se levanta, E repreende a tempestade, E repreende o vento, A segunda palavra dele, É para os discípulos, Por que vocês não tem fé? Por que vocês são tão infantis, Na fé? Por que ainda não perceberam, O que está acontecendo? Jesus está dizendo, No início da tempestade, Eu poderia ter sido convocado, No início dos problemas, Eu poderia ter sido chamado, Nós poderíamos ter enfrentado, Isso junto, Ou então, Jesus poderia ter dito a eles, Vocês como meus filhos, E vocês como seguidores, De mim, Jesus falando, Poderiam vocês mesmos, Ter vencido a tempestade, Não por forças naturais, E não por força própria, Mas invocando a minha presença, Ou seja, Com fé, Porque o antídoto apresentado por Jesus, Foi a fé, A tempestade, Jesus dá uma palavra de ordem, Aos discípulos, Jesus inquire-os, A respeito da fé, Prestou atenção? Segundo ponto, Que eu quero destacar então, Olha só, Recordando, É possível que pela falta de fé, Delonguemos, O tempo dos nossos problemas, E aí, Eu faço um questionamento, E você e eu, Obviamente, É um questionamento retórico, Porque, Você não pode responder, E eu respondo então, Por retórica, Quantas vezes, Temos enfrentado, Várias dificuldades, E as vezes, O meu trabalho, Ou o meu salário, Ou um valor no banco, Ou então, Familiares, Que me auxiliam, Quantas vezes, Esses são elementos, Que me dão, Uma sensação de segurança, Muitas vezes, Demonstrando-se, Falsa segurança, Porque, Os viés da vida, Podem ser maiores, Do que de fato, Os recursos que eu tenho, E quando o problema se levanta, Eu vou me dispor, Desses recursos, Estou tranquilo, Pois tenho uma poupança, No banco, E isso me dá, Uma certa tranquilidade, Estou tranquilo, Porque tenho segurança, No trabalho, Então isso me dá, Uma certa tranquilidade, Estou tranquilo, Porque se eu depender, De alguns familiares, Podem me socorrer, E no momento, Da tribulação, Ou então, Por metáfora, Quando a tormenta se levanta, Eu lanço mão, Desses recursos, E se esses recursos, Não preenchem, E não me socorre, E acontento, Depois de algum tempo, Eu vou até Jesus, Eu digo, Só por Deus, Como no jargão popular, E aí então, Eu dependo da fé, Aí então, Eu fecho a porta, Do meu quarto, Eu dobro os meus joelhos, E digo, Senhor, Agora estou nas tuas mãos, Porque já não tenho mais condições, De lutar contra, A tempestade que se levantou, Fazemos isso muitas vezes, Palavra de Jesus, Para você e para mim, Não espere, A tempestade se avolumar, Não espere, A tormenta se agigantar, Recorra a Cristo Jesus, O apóstolo Paulo, Em Filipenses capítulo 4, Ele vai nos falar, Irmãos, Lancem, Falem com Deus, Invoquem a presença de Deus, Em todos os momentos, Em todas as circunstâncias, Com orações, Com súplicas, Mas sempre com ação de graça, O apóstolo Pedro, Na sua primeira carta, No capítulo 5, Vai dizer, Lancem sobre Deus, As suas ansiedades, Porque ele cuida de vocês, Jesus está no barco, Não espere, A percepção, De que você já não tem mais força, E está indo a bancarrota, Para ir então, Invocar a presença dele, Ele pode ser invocado pela fé, Meu querido irmão, Minha querida irmã, Neste tempo de luta, Neste tempo de pandemia, Invoque o Senhor Jesus, Em todos os momentos, Sejam eles simples, Sejam eles crônicos, Sejam complexos, Ou não, Invoque a presença de Jesus, Fale com ele, E ele certamente estará presente, Porque temos Jesus no barco, E a tempestade que se levanta, Naturalmente, Porque estamos vivos, E enfrentaremos as demandas da vida, Certamente, Ele estará presente, Para nos socorrer, E fazer-nos então, Chegar ao porto desejado, Terceiro, E último, Ponto, Que eu quero destacar, Para você, Nesta manhã, É o ponto mais belo da mensagem, É aquilo que mais me chama a atenção, Inclusive, Temos que voltar um pouquinho, No texto, Porque estávamos lá, No 38, E agora voltamos ao 35, Início da leitura, E o primeiro verso, Dá-nos então, A seguinte leitura, Naquele dia, Ao anoitecer, Disse Jesus, Aos seus discípulos, Vamos, 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 Atravessar, Para o outro lado, É uma leitura, Que quando fazemos, De forma superficial, Não percebemos, Um item, Extremamente importante, O item, Extremamente importante, Do, 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 Do versículo, É que o próprio Jesus, Preste muita atenção nisso, O próprio Jesus, É quem, Convida os discípulos, Para a viagem, Não somente, Para a viagem, Mas perceba, No detalhe, Da palavra de Jesus, Que ele diz, Vamos para, O outro lado, O convite, Foi feito por Jesus, A rota, Foi estipulada, Por Jesus, Mas o destino, Também, Era algo, Que já estava, Muito, Categórico, Na palavra, De Cristo Jesus, Portanto, Meu querido irmão, E minha querida irmã, Este versículo, Nos diz, Que independente, Das circunstâncias, Independente, Das tempestades, Independente, Da cronicidade, Da tempestade, Seja ela, Complexa, Ou não, Ele está, No barco, Porque ele, Já determinou, A nossa, Rota, Ele, Já nos, Colocou, Dentro, De um traçado, No qual ele, Por palavra de ordem, Por graça, E por misericórdia, Já nos garantiu, O porto final, E o porto feliz, Isso é algo, Maravilhoso, Que acontece, Quando nós, Conhecemos a Jesus, De fato, Somos protagonistas, Da nossa história, E essa é a liberdade, Que temos em Deus, Somos responsáveis, Pelas nossas ações, Mas de uma maneira, Soberana, E de uma maneira, Eterna, O próprio Deus, Já afirmou, A você e a mim, Que chegaremos, Ao porto final, Na palavra do apóstolo Paulo, Nas palavras do apóstolo Paulo, Ele vai dizer, Eu sei, Em quem tenho crido, E eu estou bem certo, Que ele é poderoso, Para guardar o meu depósito, Até aquele dia, Se estivéssemos conversando, Com o apóstolo Paulo, Certamente, Poderíamos, Aludi-lo, A fazer uma metáfora, Com a própria passagem, Do barco, Se enganando a este mar, E chegando, Ao porto final, Ao porto feliz, Ao porto que Jesus, Preparou, Para todos nós, Portanto, Meu querido irmão, Eu encerro, Com as seguintes palavras, Não importa, Se a sua vida, Tem altos e baixos, Faz parte da própria vida, E também não importa muito, Se a tempestade que lhe atinge, Seja ela uma tempestade, Muito forte, Ou não, Se, Infelizmente, As circunstâncias contrárias, Na sua existência, Ou na minha existência, Tem um volume maior, Do que na experiência, De outros, Isso é muito natural, Da própria vida, Há algo que Jesus nos diz, No versículo 35, Que tem que ficar muito patente, Em nossos corações, Ele, Nos garante, A chegada, No porto, Final, Mais importante, Mais importante, O mais precioso, De toda a nossa vida, É que o final, Já está garantido, Em Cristo Jesus, Passemos para o outro lado, Eu lhe convido nesta manhã, A acreditar nessa palavra, De uma maneira, Profética, Foi Jesus, Quem nos garantiu, Que passaremos, Para o outro lado, Eu lhe convido nesta manhã, A descansar em Cristo Jesus, Independente, Da tormenta, Que você eventualmente, Possa estar passando, Confie em Cristo Jesus, Confie que Ele está no seu barco, Confie na presença dele, E na garantia, Que Ele já nos deu, De que chegaremos, Em Colomis, São e salvos, No porto feliz, No porto final, Há um capitão, Nos esperando, Há uma festa, Nos esperando, O mar pode estar, A volumado, Altas ondas, Balançando a nossa vida, Mas nós vamos, Aguentar firmes, Porque Jesus venceu, E nos deu a garantia, De que também com Ele, Venceremos, Que Deus te abençoe, Nesta manhã, Que Ele traga segurança, A sua vida, Que Ele lhe traga paz, Através da presença, Do Espírito Santo, Para que nos tempos, Em tempos turbulentos, Você possa descansar, Na certeza daquele, Que prometeu, E Ele é fiel, Deus abençoe, A sua vida, Em nome de Jesus, Deus abençoe, Obrigado.